Olá, tudo bem? Mais uma vez ao vivo, agora para um bate-papo bem gostoso, nenhum compromisso. Nós vamos falar de tudo isso que você está vendo aqui. Vamos falar de jardinagem, de hortas sustentáveis e no meu tempo vago, para quem não sabe, eu também cuido das plantinhas. E hoje eu vou ter um convidado muito especial, que é o Antônio Soares, que faz parte da nossa rubrica aqui dentro do portal fatomaringá.com.br, da rubrica Com Botânica. Ele já chegou e nós vamos começar esse bate-papo. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Como é que vocês estão aí? Está frio? Está calor? Está chovendo? Como é que está? Nossa, nós estamos passando um inverno bem quente aqui no Paraná, viu? Muito calor. Nós estamos passando por uma crise hídrica terrível. Essa é a realidade aqui no Paraná. Pois é, e crise hídrica é um assunto também abordado para quem gosta de jardim, para quem gosta de horto rubela, ou seja, para quem curte a natureza e está preocupado com a sua saúde e a saúde do planeta. Então, vamos falar aí por ordem. Eu sei que nós temos um montão de coisa para falar, porque a Com Botânica já rendeu vídeos muito legais aqui no nosso portal. Para quem ainda não teve oportunidade, é só entrar no nosso portal. Lá nos blogs tem um dedicado à Com Botânica, onde as pessoas poderão ver todos os vídeos que nós já colocamos do seu trabalho, você explicando algumas coisas de modo muito simples e rápido, né? São vídeos de dois, três minutos e assim não dá nem tempo de cansar. Ao contrário, a gente quer ver mais para aprender como que faz. Fala um pouquinho do trabalho da Com Botânica, Antônio. Bom, eu sou Antônio Soares, eu sou biólogo, pós-graduando em Paisagismo Ecológico pela PUC-Rio e eu trabalho com hortas urbanas, especialmente com hortas urbanas. Todo o meu estudo e todo o meu trabalho é focado em hortas urbanas sustentáveis. O grande detalhe em relação a esse estudo é entender que ao longo do tempo a malha urbana está sempre aumentando e isso é um, não é o, mas é um dos fatores que contribui para a perda do solo fértil no sentido de produção de alimentos, né? Então, hortas urbanas, pelo mundo inteiro, é uma realidade, é uma necessidade e cada vez mais as pessoas vêm entendendo isso. No Brasil, a ideia de hortas urbanas chegou há pouco tempo, no primeiro momento era uma moda, mas agora as pessoas começam a entender a necessidade de se alimentar bem e especialmente de produzir alimento em casa. Ou seja, a Com Botânica hoje é uma empresa familiar focada em hortas urbanas. Com a Com Botânica a gente tem o projeto de horta pedagógica, que é apresentada nas escolas, e o projeto de horta terapêutica, apresentado numa clínica com idosos e com o pessoal da psiquiatria. Então, hortas urbanas é o nosso foco e com a minha esposa também tem um horta, né? Uma pequena produção de mudas agroecológicas. E no decorrer da nossa conversa a gente vai aí entender um pouco qual que é a grande diferença de uma muda agroecológica ou da agroecologia para uma muda orgânica, né? Esse rótulo hoje que o mercado se apoderou do que é orgânico, um alimento orgânico e um alimento agroecológico. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, essa é a Com Botânica. Olha, então, tem muita coisa para a gente conversar. A primeira desculpa, né, que conhecendo e vendo o trabalho de vocês, que não tem desculpa, na verdade, para você não ter uma horta em casa. Você pode morar num apartamento, ou você pode ter um jardim como esse aqui, que é o meu, e ter o seu pedacinho de horta, né? Dá para plantar em vaso, dá para plantar em caixote. O último material mesmo, você explica como manter a sua horta dentro de caixote. Então, não tem essa, não tem o espaço. Até num apartamento dá para fazer horta sustentável, né, Antônio? Não, dá, com certeza. É sempre pensar dessa forma, né? Se eu quero ter um jardim, imagina alguém que mora num apartamento, que não tem varanda. Mas, olha, normalmente, quem mora em apartamento, no prédio, tem algum jardim. No condomínio tem algum jardim. E a pergunta que eu sempre faço é, por que que esse jardim não pode se tornar um jardim funcional? Um jardim de ervas, de tempero, um jardim onde as pessoas possam interagir, né? Essa é a grande questão. E como você colocou mesmo, sabe? Dá para produzir alimento, ainda que seja pouco, mas dá para produzir num apartamento mesmo sem varanda. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito comum me convidarem para fazer um projeto de paisagem comestível, é como eu me classifico, né? Dentro do paisagismo funcional, paisagismo comestível. É muito comum me convidarem para fazer algum projeto de horta urbana em um apartamento que não tem varanda, né? Então, isso é possível, sim. É claro que demanda um pouco ali de reorganizar a casa, saber onde é que tem sol, onde é que não tem sol. E até a escolha do material a ser plantado, por exemplo, você pode plantar com um pote de sorvete, você pode plantar com aquele frasco de sabão líquido. Agora sabão não é mais sabão em pó, agora é sabão líquido, né? Opa, dá para pegar um? Ah, sim, ó, aqui nada fica fora, tá vendo? Eu não faço a plantação de horta, né? Mas eu sou amante de suculentas e elas estão espalhadas para todos os lados. Eu uso pote de sorvete, eu uso de tudo também. É isso mesmo, né? Então, a escolha do recipiente é muito particular. Você pode escolher um vaso vietnamita que custa super caro, sabe? E você pode escolher uma garrafa pet, né? O foco é produzir. E uma grande questão que a gente sempre levanta é assim, quando você resolve plantar alimento em casa, você não produz só alimentos, né? Você produz um laboratório. Um laboratório para a tua cabeça, para a tua alma, para o teu corpo. Você, por exemplo, né? Você falou agora, Antônio, eu não estou cultivando horta, mas eu tenho as suculentas. Imagina que lindo, né? Passar 10 minutos, meia hora, 5 minutos, o tempo que for do teu dia, né? Contemplando essa beleza das suculentas que tem na tua casa. E vale lembrar que tem suculenta que é medicinal. Você sabia disso? Isso você vai ter que me contar, hein? Porque eu tenho de tudo aqui, até sei que tem uma aqui na frente, do lado de fora do meu portão, que diz que é boa para o estômago também. Mas eu nunca fui corajosa o suficiente. Esse cáfilo daqui que você está vendo também, já deu até fruto. Eu só observei até o momento, você entendeu? Eu sou meia medrosa para experimentar tudo isso. Pois é, tem uma coisa que há bastante tempo eu estudo, que são as plantas alimentícias não convencionais. São chamadas hoje de PANC, P-A-N-C, PANC. Planta alimentícia não convencional. Ou seja, aquela planta que é um alimento, né? Mas após a Segunda Guerra Mundial, com a padronização do alimento, nós perdemos o contato com essa planta, encarando ela, entendendo ela como alimento. Existem várias. Você que gosta de suculentas, por exemplo, há 11 horas, né? A portolaca, nome científico, portolaca. Portolaca, ela está dentro da classificação de suculentas. E você tem dois tipos de 11 horas, né? Você tem uma 11 horas, uma planta que é chamada de 11 horas, é um alimento popular. E ela tem uma folha que parece um dedo, né? Uma folha mais gordinha, mas você tem essa daí? Eu estou pensando se eu tenho ela, você entendeu? Essa planta, ela não é comestível. Porém, essa é a portolaca grande flora. A portolaca grande flora é um tipo de 11 horas que a folha mais parece um dedo, né? Ela é compridinha. Então, essa não é comestível. Porém, a outra portolaca, a outra 11 horas, aquele tipo de 11 horas que a folha é mais arredondada, que a folha é similar a uma raquete, essa 11 horas é a portolaca olerácea. E a portolaca olerácea é uma suculenta comestível. As folhas da portolaca olerácea são ricas em ômega 3, são ricas em proteína, e as flores ainda podem enfeitar o teu prato. Então, esse é um exemplo, um exemplo de uma suculenta comestível. E um outro exemplo de uma suculenta medicinal é o sayão, famoso sayão, que é o calanchoe brasiliensis. O calanchoe brasiliensis é uma planta nossa, uma erva nossa, é uma suculenta também, e é uma planta medicinal. A Universidade Federal de Pernambuco lançou um artigo científico falando especificamente sobre as propriedades medicinais do sayão, que inclui propriedades antidepressivas, que inclui alta taxa de ferro, ou seja, combate à anemia, e por aí vai. Ou seja, eu te dei dois exemplos, apenas dois exemplos, de suculentas que podem ser inseridas no teu jardim, que você ama suculentas, mas que você pode ter um outro contato com a planta, além do visual. Ou seja, a planta também pode beneficiar a tua saúde. Que legal! Olha, tem muita coisa que eu não sei das plantas. Eu amo plantar, e é uma terapia mesmo. Quando eu estou brava, eu venho para o jardim, mas eu não brigo com as plantinhas, não. Eu só descarrego as energias, entendeu? Olha, mas tem muita, muita coisa. Você falava que a questão da crise hídrica é um momento particular e que também dá para se plantar nesse período. Nós estamos vivendo um momento, a capital mesmo, Curitiba, está passando por um rodízio de 36 horas com água e 36 horas sem água. Pensa uma cidade, uma metrópole com mais de 3 milhões de pessoas nessa situação. E se a coisa continuar assim, o nosso governador falou que até 2021 nós podemos ainda enfrentar a crise hídrica. E a horta sustentável é possível diante desse quadro? Sim. Olha, tem um suíço chamado Ernest Goethe. O Ernest Goethe ele é o pai da sintropia. O Ernest Goethe ele ensina a plantar água. Imagina, plantar água, chega a ser quase que surreal. Mas é possível, a água está lá embaixo. Duas maneiras que o Ernest Goethe nos explica sobre o plantar água. A primeira coisa é plantar o que você ama, suculentas. Existe um experimento no interior da Bahia onde não tem água encanada e a chuva lá é muito escassa. Os produtores rurais em um dado momento e sobretudo na época mais quente do ano eles plantam palma. Palma forrageira. E a palma como é um cacto ela armazena muita água no corpo dela. E em um segundo momento desse plantio toda a palma é colhida e são feitos buracos no chão. Aquela colheita de palma é inserida nesses buracos e só então é inserido as mudas que alguém quer cultivar. Café, cacau, coisa do tipo. Então, na verdade esse cacto serve de base para ser como se fosse aguar aquele pedacinho para a pessoa poder plantar. Isso. Enquanto ela vai se decompondo ao longo do tempo ela vai decompondo e ela vai nutrindo ela vai hidratando aquela nova muda até que chegue então a época das chuvas. Essa é uma das explicações do Ernst Goethe na questão plantio de água. A outra questão que ele aponta é a ideia de se plantar árvores que sejam capazes de com suas raízes pivotantes atingir o lençol freático e puxar a água do lençol freático deixando então essa água disponível no ambiente. Claro que eu não estou falando que você vai instalar uma torneira na árvore não é isso mas uma vez que você tem indivíduos indivíduos vegetais árvores que são adaptadas a isso elas vão puxando essa água do solo e vão deixando o solo mais agriputável mas você falou de uma metrópole que hoje passa por uma crise hídrica e essa realidade que você passa mais cedo ou mais tarde é uma realidade do planeta inteiro aqui no Rio de Janeiro por exemplo no meu curso de pós-graduação em paisagismo ecológico eu estou propondo esse é meu trabalho de conclusão de curso eu estou propondo a permacultura também sou permacultor a permacultura como ferramenta para esse paisagismo ecológico e uma das uma das ações da permacultura para o paisagismo ecológico é a captação e utilização de água da chuva né então fica uma pergunta né na grande metrópole na Curitiba São Paulo enfim uma metrópole quantos telhados estão adaptados a fazerem coleta de água da chuva né coleta de água da chuva imagina né se você tem vou falar do Rio de Janeiro se você imagina uma comunidade no Rio de Janeiro então posso comparar pela densidade eu posso comparar uma comunidade do Rio de Janeiro com outras cidades né eu estou de Nordeste por exemplo né imagina uma capital nordestina investindo com políticas públicas que permitam que as pessoas possam captar água e armazenar água da chuva para usar ao longo do tempo é claro que não será uma água potável não é para você beber com o devido tratamento até rola também mas não é esse caso no momento né água para uma série de coisas você pode ter água para irrigar água para lavar pátio água para lavar roupa água para lavar uma série de coisas né eu costumo dizer que a água que chega na nossa torneira é muito cara muito trabalhosa ela é muito especial não faz sentido né chegar a em 2020 ainda dando descarga numa água potável a mesma água que cai na nossa cozinha a mesma água que eu encho a minha garrafa que vai para a geladeira é a mesma água que eu dou descarga isso não faz sentido então ao longo do tempo a gente precisa entender eu estava falando isso hoje mesmo a engenharia a gente precisa reclamar isso né então imagina coletar essa água da chuva armazenar de maneira inteligente e consumir de maneira inteligente isso é possível os Estados Unidos já passou por uma crise hídrica dessa e lá por uma questão cultural as pessoas tem jardim na frente de casa né e eu não lembro agora que ano também não vou chutar mas eu acredito que na década de 70 80 houve um movimento chamado share escape nos Estados Unidos que era o incentivo de trocar o seu jardim convencional por plantas xeroftas por plantas de ambiente desértico por plantas que em seu processo evolutivo já estão adaptadas a pouca rega a pouca chuva isso é possível a natureza está nos ensinando isso então eu não sei se você consegue visualizar eu tenho uma espécie de cactus aqui você está vendo atrás de mim eu estou vendo consegue consigo ver parece uma palma forradora eu acho que é um opuntia ficus índica pela imagem aqui eu posso ter errado mas parece ele dá uma frutinha também ele sai uma flor bonita bem espinhosa e já saiu três frutos olha só opuntia ficus índica é uma punk também é uma planta alimentícia não convencional se eu tiver a tua planta olha que interessante eu costumo brincar com isso o brasileiro adora o que é de gringo a gente dá pouco valor o que é nosso então o fruto o fruto desse cacto que você tem aí pelo menos aqui no Rio ele é comercializado como figo da Índia mas na verdade é uma planta nossa é da restinga lá do nordeste na verdade isso da restinga brasileira onde tem restinga tem opuntia ficus índica que maravilha olha a gente vai conhecendo eu vou te mostrar uma outra coisa que eu tenho aqui no jardim isso aqui pensa numa coisa cheirosa é oleosa e se chama mirra você conhece a mirra? conheço olha na verdade eu não vou deixar você triste mas eu vou te falar a verdade sobre essa tua planta aí essa daí é a falsa mirra ah poxa vida falsa eu tenho uma falsa é porque na verdade é assim a mirra que a bíblia se refere é uma árvore é a comífora mirra é uma árvore e você tem como mirra outras plantas essa sua por exemplo também é conhecida como mirra ou falsa mirra eu não lembro o nome científico dela agora mas tem uma segunda planta ou terceira se a gente contar com a árvore tem uma outra planta que é também chamada de mirra e todas elas tem um perfume parecido a sua bunda poxa vida mas ela é cheirosa ela é perfumadíssima e ela tem ela é odiosa ela se você coloca ela em casa ela fica perfumada depois você entendeu perfeita e eu tenho várias estou fazendo algumas experiências ela tem um ganho florístico muito bom muito bonito não ela é muito fácil de pegar não precisa de ramificação não precisa nada tirou o galho daqui colocou embaixo da tela ela já ela já prospera você entendeu e ela gosta de sol pleno ela gosta de um terreno com bastante matéria orgânica então se você tiver casca de banana borra de café casca de ovo enterra lá no vazio não deixe exposto para não atrair drosófila não atrair mosca de fruta tá faça um pouquinho a terra enterra essa casca de banana e ao longo do tempo essa casca de banana vai decompondo e vai fortalecendo a tua mirra e ela vai produzir mais flores eu tenho outra espécie de mirra aqui essa é uma variegata que linda essa essa é uma mirra variegata você viu falou de mirra a vizinha já me deu outra aqui aqui todas as minhas vizinhas tem um pezinho da mirra você entendeu eu compartilho com as minhas vizinhas são tudo senhorinhas elas adoram e as senhorinhas elas tem muito mais do que galhos para compartilhar elas tem uma sabedoria incrível do dia a dia elas sabem daquela planta que pega os galhos elas sabem daquela planta que tem que secar a semente elas sabem daquela planta que tem que botar a semente na geladeira essas senhorinhas elas são enciclopédia viva eu adoro conversar eu também chegou um bichinho aqui mas é natural e você falou também da banana da casca mas você também ensina e a gente tem um vídeo aqui no nosso portal que fala próprio da compostagem que é uma das coisas importantes para quem quer ter uma horta que você pode aproveitar tudo todo o alimento vamos falar um pouquinho disso bom a primeira coisa é falar de lixo esse termo lixo ele é empregado para aquilo que você não sabe o que fazer essa é a realidade quando você não sabe o que fazer quando para você não tem mais serventia é lixo só que hoje acredite você isso que a gente chama de lixo é a grande mina de ouro do momento então existe mundo afora aqui no Rio acredito não sei se tem aí com vocês também em Maringá mas se não tiver por favor alguém que está nos escutando já é uma dica de negócio trabalhar com compostagem trabalhar com resíduo orgânico hoje é extremamente rentável todo mundo se beneficia você fazendo isso na tua casa aproveitando o lixo doméstico da cozinha o composto orgânico da cozinha ao invés de desperdiçar isso aproveitando você já tem um ganho na tua casa no teu jardim na tua horta e a consequência disso é o que o teu bairro a tua rua o teu país o teu planeta agradece também porque você deixa de jogar isso fora eu falei agora da casca da banana da casca do ovo da borra do café isso são exemplos o café também é bom o que sobra do que a gente pode jogar nas plantas isso isso são apenas exemplos de coisas que antes eram encaradas como lixo e hoje deixa de ter essa conotação de lixo e passam a ser ouro ouro vivo imagina é possível então para quem tem um quintal até mesmo para quem mora em apartamento é possível transformar o resíduo orgânico aquilo que vem da tua cozinha aquilo que não te serve mais é possível transformar isso em adubo de excelente qualidade olha eu não sei quanto está aí mas aqui no rio um quilo de humus de minhoca para você iniciar um jardim um pomar uma horta o que for um plantio um quilo de humus de minhoca para você que já tem suculentas quer adubar as suas suculentas e vai no mercado comprar humus de minhoca aqui no rio de janeiro custa em média 5 reais o quilo agora imagina você que é possível produzir humus de minhoca na tua casa no cantinho sabe utilizar minhocas utilizar esses agentes que já estão presentes na natureza fazendo fazendo esse lindo trabalho de transformação da matéria orgânica em decomposição em adubo de excelente qualidade isso é possível não é nada trabalhoso só requer claro como tudo na vida né uma nova um novo comportamento para quem resolve então ter um minhocário em casa mas é muito comum me falarem assim Antônio adorei a ideia mas eu não quero fazer minhocário eu não quero fazer compostagem porque não tenho tempo e aí o que eu vou fazer ainda assim para aquela pessoa que não tem tempo ou não tem espaço ou não tem afinidade com as minhoquinhas dá para fazer adubo orgânico em casa utilizando aquilo que você chamava de lixo ou seja secando ao invés de transformar tudo em humus você seca desidrata tira água de dentro e de novo eu falo da casca da banana se você desidratar colocar no forno baixinho sabe forno baixo não é para queimar é para desidratar se você desidratar a casca da banana deixar ela crocante e depois passar no liquidificador você tem uma farinha de casca de banana que é possível armazenar por mais de um ano eu falo por experiência tá e essa farinha de casca de banana você pode dando de colher água nos vasos que você tem na tua casa até em orquídea sabe e você pode alimentar as tuas plantas a partir desse dessa farinha de casca de banana ou seja é possível transformar o lixo da tua cozinha primeiro com a ajuda das minhocas em humus humus de minhoca vira uma coisa de excelente qualidade mas para quem não tem afinidade com a minhoca é possível transformar esse lixo de maneira seca em um adubo rico que você também pode armazenar até por um ano ou mais nossa olha eu ficaria aqui a noite inteira falando de plantas contigo tô vendo que tem um monte de gente passando por aqui a Carol já mandou algumas descrições pra nós quando você falava da Flor Punk a minha irmã que tá em Campo Morão também está acompanhando aqui essa nossa transmissão peço você tá indo pra todo lado esses dias até numa tribo indígena chegou a nossa notícia então a Copa Tênica tá todo lado também tem gente até do Rio nos acompanhando tem gente até do Rio de Janeiro nos acompanhando tem uma extra meu amigo que tá aí que legal eu fico feliz porque a gente tá tão longe e de repente estamos tão perto e eu quero cada vez mais poder abrir esse espaço pra Copa Tênica porque toda vez que chega um vídeo novo aqui e que a gente manda pra frente nas nossas listas de transmissões é só elogio as pessoas adoram as dicas aquela do abacaxi fez um sucesso danado né coisa boa pois é eu tenho sempre dito né que voltar a plantar primeiro a gente tem que partir da ideia que o Brasil algum tempo atrás pouquíssimo tempo atrás era considerado um país agrícola né e eu hoje 2020 eu claro que é uma opinião muito pessoal nada técnica mas minha opinião é o Brasil ainda é ainda é um país agrícola né nós somos os campeões de uma série de culturas o grande detalhe do agro isso agro aquilo e sim querer entrar nesse assunto né mas o grande detalhe é que toda essa macro produção não fica conosco aqui né essa macro produção que o Brasil tem vai pra fora então a gente tem politicamente né que ter a consciência de que o alimento do brasileiro seja ele rico ou pobre mora ele aí no Paraná ou no Rio em São Paulo tanto faz o alimento do brasileiro vem da agricultura familiar de base isso não é a minha fala é a fala do ministério da agricultura do nosso país quem nos alimenta com força né mais de 70% do alimento do brasileiro vem da agricultura familiar de base então plantar alimentos né nas ruas nas praças nos quintais nos apartamentos é muito mais do que só uma moda é óbvio que isso nos beneficia né nos acalma eu adoro ficar no meu jardim dia dos pais por exemplo eu não queria outra coisa a não ser ficar na minha horta né agora minha esposa grávida por exemplo ela falou amor eu quero uma salada eu só tive o trabalho de pegar uma bacia ou a tesoura e ir no meu jardim e colher a salada pra ela né então isso é plantar e olha mundo afora e cada vez mais crescente a ideia de hortas urbanas a ideia de jardins funcionais jardins comestíveis vem ganhando força eu não lembro agora semana passada mas há pouquíssimo tempo em Paris foi inaugurado a maior fazenda urbana do mundo então essa é a maior né então vou te contar uma coisa aqui em Maringá estão transformando um parque que era um parque das grevilhas e que tinha várias aves e aí não sei pelo tempo foi derrubada essas aves e no lugar de uma grevilha está sendo plantada uma árvore de fruta esse dia nós fomos nesse parque que está muito interessante que lá você encontra a Mora você encontra a Caqui você encontra a Jaca está ficando bem legal eu espero vocês em Maringá para conhecer essa realidade eu quero ir aí então imagina eu falei da França né e posso citar também o caso de Detroit nos Estados Unidos que é um bairro que vem sendo aos poucos desconectado né tem partes do bairro que já desligaram a luz tem partes do bairro que desligaram a água e toda Detroit está se tornando uma grande fazenda urbana posso falar de Cuba né se a gente falasse ah mas aí é fácil falar dos Estados Unidos é fácil falar da França mas Cuba também tem um grande projeto de hortas urbanas né que sustenta o país posso te falar de cidades do interior da Inglaterra como Todd Morden e você pode procurar isso existe um TED especial falando sobre Todd Morden Todd Morden na Inglaterra se tornou cidade comestível se tornou eu vi um material você mandou pra mim se tornou inclusive um ponto turístico né o turismo em Todd Morden está relacionado a essa a essa prática de se produzir alimento em qualquer lugar lá eles tem horta no cemitério na porta da delegacia no ponto de ônibus que todo mundo se envolve lá não existe a minha horta é sempre a nossa horta né que leitão essa questão aliás tem até uma coisa interessante pra complementar que é o seguinte muita gente que eu conheço gosta de planta mas um número ainda maior não gosta de botânica por isso eu enquanto biólogo né eu tento criar caminhos que facilitem a compreensão da botânica e com essa compreensão facilitar então né a vida das pessoas que gostam de planta de plantas mas que ainda se assombram com os termos da botânica então essa é a que é a com botânica é criar essa rota né de conexão com a natureza em especial a natureza que produz alimento pra gente que legal eu acho que nós vamos ter várias oportunidades pra bater papo e vir com assuntos específicos acho que hoje deu pra gente dar uma ampliada do que é a com botânica e do que você vai trazer cada vez mais materiais novos pra gente rechear o nosso portal com novidades o que você gostaria de acrescentar uma mensagem pras pessoas aí que gostaria de ter a sua horta seja horta ou seja flor o importante é ter esse envolvimento com a terra e com a natureza não é Antônio isso bom primeiro eu quero te agradecer pelo carinho de sempre pelo convite essa parceria eu agradeço o nome da com botânica o nome da minha família que é a com botânica como você bem sabe é trabalho com a minha esposa trabalho com a minha filha é um trabalho em família feito com muito amor então o que eu tenho de mensagem além do agradecimento o que eu tenho de mensagem para todas as pessoas que podem nos ouvir que podem nos acompanhar é que plantem 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 seu alimento plantem seu medicamento olhem para a planta e por mais que muita gente fale para você não fale com planta que ela não vai te responder acredite fale com as plantas sim um dos projetos que a planta tem é a horta terapêutica e isso é induzido a ideia de se plantar de se conversar com a planta de se abrir mesmo sabe a natureza ela é sempre muito generosa conosco sempre 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 e nós somos parte dessa natureza o que a gente está fazendo é apenas contribuir é isso então plantem plantem suas casas e divulguem isso por aí acompanha com botânica também isso que eu ia perguntar agora além da com botânica aqui no nosso portal fatomaringá.com.br aonde mais as pessoas podem encontrar informações do trabalho de vocês aí no Rio de Janeiro bom a gente tem a página do Facebook tem a página no Instagram tem um canal no YouTube também esse canal é novidade para a gente tem muita coisa que a gente faz aqui no Rio então a gente ficava um pouco sem tempo para alimentar o canal agora a gente está colocando mais coisas no canal então tendo dúvidas procura a gente a gente sempre responde todo mundo às vezes demora um pouquinho aqui demora um pouquinho ali mas ninguém fica sem resposta então procura com botânica nas redes sociais que vai ser fácil tá certo namastê e um grande abraço para toda a sua família que eu amo de coração muito obrigada por essa parceria com o Fato Maringá obrigado a vocês querida até mais tchau até a próxima gente que delícia conversar com o Antônio lá no Rio de Janeiro e poder falar um pouquinho da natureza nós vamos continuar no decorrer do mês ou outros meses aí conversando com o Antônio mas de forma mais específica hoje foi a primeira conversa com ele vamos falar se você tem alguma dúvida sobre alguma plantinha específica de repente o Antônio vai sanar as nossas dúvidas eu agradeço demais quem passou por aqui e nos acompanhou nessa transmissão ao vivo sobre hortas sustentáveis e mais especificamente para falar da com botânica que está lá no Rio de Janeiro um grande abraço para você e a todos uma boa noite a gente um grande abraço o que é